E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru, da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas, e esse aqui é o segundo mês do Vray. Se você está chegando agora, esse é um curso completamente gratuito, serão 30 aulas em sequência, ensinando desde o zero o Vray 3.6 para SketchUp, concluindo com a renderização completa de uma cena interna e a renderização completa de uma cena externa também. Ao fim desse curso você poderá receber o certificado, basta assistir as aulas pela nossa plataforma online e o link vai estar na descrição do vídeo para vocês aí. E como combinado galera, todo início de aula mostrando aqui para vocês um render de um aluno nosso do nosso curso completo de Vray para SketchUp. Esse render aqui foi feito pelo nosso aluno Matheus Ladeira, vou mostrar aqui para vocês o render em Override Materials, aqui o print da cena no SketchUp e esse aí então galera é o resultado do nosso aluno Matheus Ladeira do nosso curso completo de Vray para SketchUp. O link do curso estará na descrição do vídeo aí para vocês. Então bora lá galera, que na aula de hoje a gente vai ter um passo a passo sobre como fazer o material do vidro reflecta bronze. O link desses arquivos aqui que eu estou utilizando estará na descrição do vídeo para vocês aí. A cena já está aqui renderizando, o material dele já está aqui ó, vamos começar a configurar então. A primeira coisa é a gente configurar o nosso diffuse. Vou vir aqui então no canal diffuse, vou clicar aqui em cima da cor dele e vou jogar aqui ó, para o tom meio que de bronze ali, só que eu vou deixar um pouquinho mais para cima, só que eu vou deixar ele bem escuro, então vou puxar aqui meio que para um tom de marrom mais ou menos aqui ó, um tom de marrom bem escuro aí. Tendo configurado aqui a nossa aba diffuse, o nosso segundo passo agora é configurar a nossa aba reflection. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é copiar a cor do diffuse aqui para o reflection color. E para fazer isso basta a gente clicar aqui em cima, segurar e arrastar. Por que eu estou fazendo isso? Para ele poder pegar exatamente o mesmo tom que eu usei aqui em cima, beleza? Depois de fazer isso, eu vou desligar aqui ó, a opção Fresnel. Por que? Fazendo isso, a quantidade de reflexo não vai mais depender da angulação com a qual a gente olha. Então a gente vai passar a ter um comportamento mais parecido com um espelho. E aí para a gente configurar a quantidade de reflexão que a gente quer, basta a gente vir aqui ó, clicar em cima dessa dessa barrinha aqui e arrastando para a nossa direita, que ele vai aumentando a quantidade de reflexão, ok? E aí quanto mais a gente puxar aqui para a direita, mais ele vai aumentar a quantidade de reflexão, só que reparem sempre mantendo aquele tom original. Então mantive o tom ali do diffuse, só que deixando mais claro ou mais escuro para configurar a quantidade de reflexão aí. Vou deixar assim por enquanto. E o nosso terceiro passo agora é configurar a nossa aba Refraction, é onde a gente vai controlar a nossa refração. Aqui na refração é onde a gente vai deixar o nosso objeto mais ou menos transparente. Quanto mais próximo de branco a gente colocar aqui, mais transparente ele vai ficando. Só que eu vou fazer diferente, ao invés de eu colocar só preto e branco, eu vou vir aqui em cima, clico em cima aqui ó da Code Reflection Color, botão direito do mouse, opção copy para ele poder copiar, vou lá na Code Refraction, botão direito do mouse, paste para ele poder colar. Então vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Eu estou colando aqui em cima, porque ele vai deixando aqui o meu objeto transparente, ó. Eu já estou começando a ver um pouquinho aqui das gavetas ali atrás, só que mantendo esse tom que a gente está utilizando aqui. E aí ó, quanto mais a gente puxar para a direita, mais transparente ele vai ficando. Então se eu quero ele mais transparente ainda, eu vou puxando aqui para a direita e aí vocês vão ver, ó, que cada vez mais ele vai ficando transparente aqui, ok? E aí se você quiser mexer na saturação da cor, então se por exemplo você acha que esse alaranjado, vamos dizer, esse tom de bronze está muito saturado, está pouco saturado, o que é que você pode fazer? Entra aqui na cor dele, então clica aqui em cima e aqui nessa opção S, você vai puxar aqui para a esquerda para deixar essa cor dele mais fraca e você vai puxar aqui para a direita para poder deixar essa cor dele mais forte aí, ok? E lembrando que sempre aqui ó, quanto mais para a esquerda, menos transparente ele vai ficando e quanto mais para a direita, mais transparente ele vai ficando aí. Eu vou colocar aqui o tom do S um pouquinho mais forte do que estava antes, deixa eu ver. Aqui eu acho que está bacana e vou deixar ele renderizando então aí. Está aí então o nosso resultado galera, o link desse arquivo aqui já configurado para quem quiser conferir, vai estar na descrição do vídeo aí, beleza? Então essa aula é isso galera, espero que vocês tenham curtido e se vocês gostaram da aula, não se esqueçam de ir lá na nossa fanpage, de curtir o post dessa aula lá na fanpage, comentar o que você achou, marcar os seus colegas e também de compartilhar, que isso faz uma mega diferença para a gente, ajuda demais a gente a divulgar os nossos vídeos e também a conseguirmos continuar produzindo novos vídeos para vocês aí, ok? Então é isso galera, aquele abraço, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.